Estou no residencial Itatinga, Vila Santos, aqui na região do Horto Florestal. Podomínio fechado. Vim até aqui para mostrar para você esse residencial. Residencial Itatinga, Vila Santos, Zona Norte, 13 horas e 55 minutos, temperatura 36 graus, dia 15 de março de 2024. Você reconhecendo o condomínio residencial Itatinga através do canal SP City Streets. Olha lá que legal as casas lá em cima. Vendo no alto. Sexta-feira. Vendo no alto. . 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 através do canal SPCityStreets, esse condomínio aqui na Vila Santos, aqui no Horto Florestal, Zona Norte. Muito obrigado a todos que acompanham o canal SPCityStreets. Vamos mais aqui pela Rua Maestro, no Oto Way. Geralmente ele fica dentro da mata, né? Segurança. Depois, no final desse daqui, eu vou colocar a filmagem que foi feita aqui, ó. E eu desci exatamente à esquerda. Aqui, ó. Eu desci aqui à esquerda. Um desci aqui pra você recordar o vídeo que vai estar no final desse e outros aqui, próxima região. Vou mais um pouquinho, além do condomínio. E eu vou postar o vídeo feito aqui na saída. E aí, ó. E aí, ó. E eu vou postar o vídeo feito aqui nessa região aqui do Horto Florestal. Eu já estive por aqui. Outra ocasião. Você vai se recordar quando eu passei por aqui, ó. Se eu estou indo mais um pouco aqui, ó. Eu desci aqui, ó. Acompanhei os vídeos do canal SPCityStreets. São muito interessantes. Um combina com o outro. Há algum tempo atrás, né? E hoje, novamente, lá eu estive no condomínio. E mostro aí pra você também. Tá bom? Eu até tinha falado aqui, quando eu parei aqui, ó. Na outra ocasião, ó. José da Rocha Aviano. Você vai ouvir. Aí eu virei aqui à direita, ó. Tá bom? Também aqui à esquerda. Fiz toda essa área aqui. Próximo ao condomínio. Eu vim até aqui pra mostrar pra você, ó. Pra confirmar a entrada do parque, do Horto Florestal, ó. Você vai se recordar também. Aí, ó. Tá? Você vai recordar. Eu mostrei ali. Foi até ali, ó. Tá escrito pouco. Subi ali também, aqui, ó. Do lado do ônibus. Aqui não pode. É só ônibus. Vamos entrar aqui, ó. Pra passar aqui, ó. Deixa eu manobrar. Não dá não. Vamos voltar aqui. Estrada do Horto, ó. Especite Streets. Pedra Bonita, com a Paulo Diniz Fraga. É só um corte de silla. É só um corte de silla. É só um corte de silla. Paraná-se lá. Vamos lá para o Chinefecho. 14 horas e 4 minutos. Temperatura nesse dia 15 de março de 2024, 36 nesse horário. Tem que ter vindo que eu iniciei aqui ó, vou colocar, iniciei exatamente aqui, nos vídeos. Passando aqui, eu não falei ainda, é a Avenida Santinês, tá? Tem uma pequena comunidade aqui ó, vou dar mais um pouco aí pra você ver. E é nova essa comunidade, tá vendo, né, Perú, as casas. Ok, não sei se eu vou canalizar, altura do 2000, não só tem meses, não deu pra ver direito, mas acho que é isso. Aqui, lembramos que estamos a, eu estou a 10 quilômetros lá da região central ali, próxima à Praça da República, Estação da Luz, tá ok? Mais um pouquinho. Da Avenida Santinês aqui. Da Avenida Santinês aqui. Mais um pouco pra você. Mais um pouco pra você. Se a gente for, se a gente for sempre ir direto aqui, ela se encontra com a Voluntários da Pátria, tá ok? A gente é do Voluntários da Pátria, Santana. Tá bom? E aí, tá bom? Tchau! Tchau! Na altura do 1.200 da Avenida Santinês. 14 horas e 11 minutos. Aqui na Avenida Santinês. Aqui ó, o número está diminuindo. A altura do 1.100 e 100. Aqui a continuação sempre correta, como eu falei pra você. Voluntários da Pátria. Mandar aqui. A altura do 800 aqui, mais um pouquinho né. Ainda pra você. A direita ao freio do Zunkeler. Mais um pouco. Ali onde eu saí na Avenida Santinês, quando eu falei Paulo Diniz, o último nome eu não lembro. Ali tem um... Logo na esquerda tem um bombeiro. Não sei se a câmera registrou. Já como está diminuindo aqui o número da Santinês. O número da Santinês. A cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo. Se transforma a todos instantes. Vai ser de muito valor pra quem está no futuro né. Especialmente né. Sem registro do canal Space City Streets. Assim que chegou aqui ó. Vamos ver se eu consigo ver o primeiro número. 38, 32, 28, 28. Quadrinho e placas automotivas ao estabelecimento. Estamos numa daqui né. Vai numa daqui. É o primeiro número 26. Olha lá. Então 28 e logo 26 eu pude ver. Fica mais legal né. Pelo menos não parou ali meio termo ali na Avenida Santinês. Eu cheguei até o início dela aqui. E aí já voluntários da Pátria. Tá bom? A próxima aí que eu estou entrando agora. Esse aqui é o Zoom Kelly do lado direito. E a partir agora aqui exatamente no Poço de Gasolina. Já é o final da Voluntários da Pátria. Ela termina lá no terminal lá no centro lá. Quer dizer aliás. Termina lá no centro de Santana. Tá ok? Que é o final da Voluntários. Que é o final da Voluntários da Pátria. Obrigado você inscrito. Você que acompanhou a filmagem até o final. A Voluntários aqui. Ela encerra lá no centro de Santana. Voluntários da Pátria. Logo ali em cima o hospital manda aqui. Beleza? Isso aí é a Caetano Álvares. Essa da frente. Acho que ficou legal ali né. Até no início da Avenida Santinês. Obrigado. Abraço. 14 horas e 15 minutos. Valeu. Valeu.